Ae rapaziada, Naruto, C, Orges, Guerra, sim, estamos em mais um episódio, vocês falaram pra eu colocar textura, não coloquei textura, mas eu coloquei uns shaders, enfim mano, agora o Concentration tá dando muito TP galera, tipo muito TP mesmo, e eu consegui me arrumar porque agora estamos em um servidor, sim, eu falei que quando iríamos pra servidor iria desbugar, porque tava bugada minha player data, então o Ine foi e apagou minha player data, e agora já era, GG tá ligado, então agora eu consigo ficar forte. Mano, como o Kanon tá aqui hoje, nem o Drank, eu acho que só o T-Serve que é aliado deles, eu vou tentar falar com o Ine pra ele tentar se aliar a mim, tá ligado? Bom, antes eu tenho que me dar uns upgrades, meus estados estão tendo assim no 30, como você pode tá vendo, papum, como minha player data foi, como eu posso falar, minha player data foi resetada, então meu mint caiu, então acabou sendo um pouco ruim, e eu tenho que comprar algumas coisas galera, Genjutsu eu já tenho, Genjutsu eu acho que eu vou ter que comprar, Genjutsu, e nossa, Genjutsu, e potentear o Unlock esse salário, tá, Genjutsu também é bem importante, cara, eu acho que eu vou pegar tudo, e vou dar uma upada tudo no... Nossa, 100 é 38 mil né, é, mas eu posso usar 100 agora, é, eu posso usar 100 agora, tá ligado? E comprar tudo galera, porque agora eu venho aqui ó, e compro, hum, o que que eu preciso? É, eu não comprei Mindy não? Comprei Mindy, sim, training points, DP, Genjutsu, ué, eu não tô conseguindo comprar, light, training, pô, mas eu comprei Mindy mano, será que bugou? Ah, se tiver bugado eu vou ficar muito triste, vamos ver, eu acho que bugou, é, nossa, tinha bugado galera, tá, vamos colocar em Taijutsu, vocês falaram que eu tenho que colocar em Taijutsu, beleza, coloquei em Taijutsu, se eu conseguir comprar só mais 10, acho que eu não vou conseguir, Na real deu, ae, ufa, eu vou colocar em potencial um lock galera, que vocês falaram que isso daqui é bem importante, pra eu ter o meu Suzano, beleza, então bom, eu acho que isso daqui tá safe, e vocês comentaram que pra eu ter o Suzano, eu tenho que ativar primeiro o Sharingan, e depois eu ativo o Suzano, tá ligado? Tipo, desse jeito aqui que eu tô, aí assim eu fico poderoso, tá ligado? Bom, eu vou ter que falar com meus aliados, já já, só que antes eu vou desativar aqui minhas coisas, eu não vou ficar aqui com o Sharingan ativo não, e nem com o Suzano, tá ligado? Eu vou ficar mais suave, e vou abrir minhas lucky blocks, abrindo minhas lucky blocks, aí sim, nossa, aí sim eu vou lá falar com meus aliados, meu Deus, aí sim eu vou lá falar com meus aliados, cadê meus parados, aí, agora sim eu vou falar com meus aliados, Eu tenho que conseguir comida, mano, e eu também preciso derrotar uma Jaguatirica pra completar minha missão, só uma Jaguatirica vai ser ótimo, ah, eu quero que vocês comentem se meus shaders tá bom, tá ligado? Se vocês querem outros shaders, etc, acho que eu tô com um inventário pequeno, não, tá normal, beleza, nossa, peguei muita carne, GG, carne é bem GG, eu queria pegar uma Jaguatirica, mano, tem algumas que vem, velho, vamos descer, uh, mais comida, galera, comida é bem GG, mano, quanto mais comida eu tiver, vai ser melhor, cara, Bom, eu vou ter que encontrar, uh, que susto, meu Deus do céu, mano, tá mó alto, velho, bom, vou ter que encontrar o Queen aí logo, logo, meu, tem um Bob ali, meu Deus do céu, tem um Bob logo ali, Pô, vou pegar esse ouro também, velho, porque eu tô juntando pra fazer maçã dourada, mano, peraí, joga fora, joga fora, joga fora, joga fora, joga também tudo isso aqui fora, aí, GG, cara, só falta uma Jaguatirica, mano, é que a Jaguatirica que eu tinha spawnado sumiu, mano, minhas missão desbobou, oh, diamante, nice, e aqui veio, quantos sticks? Eu acho que vem um stick, mas eu tenho que pegar minério solto, mas eu tenho que pegar minério solto, tá ligado? Oh, calma, aí, nice, boa, agora quebra aqui, subo, e aí, Lucky Potion? Oh, maçã, peguei maçã, GG, agora vem aqui, faço isso daqui, troca, pego uma 100%, pronto, essa 100%, o que que vai vir? Um baú? Oh, nice, agora veio mais ferro, agora com esses ferros aqui, eu consigo fazer minhas coisas, mano, beleza, GG, forte eu não tô, oh, vamos pegar com essas plantas, que aí tem uma missão que é de pegar planta, Forte eu sei que eu não tô, galera, forte eu sei que eu não tô, porém, eu quero ficar forte, tá ligado? E pra ficar forte, mano, isso daqui é fornalha? Não, não é fornalha, pra ficar forte eu vou ter que ter umas estratégias doidas, esse daqui não precisa, esse daqui não precisa, esse daqui não precisa, esse daqui também, não, 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 agora o resto eu acho que eu vou usar, tá? Ah, o que eu percebi, que compensa mais eu usar roupa de diamante, galera, assim, roupa de diamante protege mais, cara, o problema é de noite, mano, de noite, com shaders, não dá pra enxergar quase nada, mano, tipo, quase nada mesmo, velho, pelo amor de Deus, eu acho que quando eu ficar de noite assim, eu vou tirar os shaders, ou eu vou ver se eu ilumino na edição, tá ligado? Pô, porque de noite assim, mano, não dá pra enxergar nada, velho, nada, 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 vezes nada, bom, tá, eu preciso te pegar mais uma aqui, e fora que o FPS cai, né, tá, tem gente correndo ali, mano, fora que o FPS cai, eu tenho que ver se eu falo com a Ju e com o Lion, pra ver se eles vão se tornar meus aliados, tá ligado? Se eles se tornarem meus aliados, vai ser muito GG, tipo, muito GG mesmo, porque eu vou tentar pegar o máximo de aliados possíveis, tá ligado? Tipo, quanto mais aliado eu tiver, vai ser melhor pra mim, tá ligado? Tipo, 40, assim, não, mentira, 40 não, nem 40 pessoas participam do guerra, né, nossa, tinha uma pequena aqui, meu Deus, travei, aí, mano, muito item dropado, trava a minha placa de vídeo, galera, beleza, Beleza, vamos ver aqui, e toma, tá, ali eu acho que tem uns nicks ali, eu acho que eu vou na onde tem uns nicks, tá, nossa, tá pegando fogo, meu Deus do céu, cara, eu acho que eu vou tentar falar com o Lion, precisava achar uma Jaguatiri, Ju, ei, Ju, cadê o Lion? O Lion? Eu vi ele passando aqui agora, mano, sendo bem sincera, eu tô terminando de abrir as lãs, eu já abri todas, meu Deus, eu vi que você teve um pouco de azar, essas explosões aqui, Ah, poxa, algum sortudo também explodiu lá na nossa base, mano, eu odiei, é brincadeira, eu acho que foi o Lost, velho, que fica lá passeando Ah, é o Lost, é o Lost, é porque ele se acha o Super Saiyan 5, mano, eu já falei Ah, vai entender, não, deixa ele bobear, PDV, deixa ele bobear, PDV Ah, não vai dar certo Pô, seus status tá quanto? Meus status? A média tá 50, mano Tá 50? Ah, minha média tá 30, eu tenho que deixar 30 Mas se eu pôr alguma coisa, tipo ninjutsu, ninjutsu, etc Ah, eu pei, eu pei, meu Byakugan tá level 3, meu Taijutsu tá level 5, Potential Lock level 1 Ah, você tá bem, pô, você não tá ruim não, você tá bem Então, eu tô com muito TP, na verdade, eu só tô, agora, setando nas minhas coisas Nossa, no quesito TP, eu não tô com nada, praticamente, e eu tô tudo 30, mas eu tenho o Taijutsu Você fez o Concentration? Ah, eu fiz um pouco, então, eu quero depois fazer enquanto eu converso com você e com o Lion Eu vou parar e vou fazendo enquanto nós conversamos, porque, tipo, eu sou muito multifunções, tá ligado? Eu vou fazer tudo Ah, entendi, entendi, faz sentido Bom, na verdade, seria bom, eu acho que eu já fiz o máximo de Concentration, sendo bem que é sério É sério? É bem fácil de fazer, eu faço rápido Por dia tem um limite, né? Tem um limite, eu acho que eu já fiz um limite Bora lá na base, então? Você acha que o Lion vai tá, eu tô bem atrás de você Você acha que o Lion vai tá na base? Não sei, vamos ficar aqui, espera aí Nossa, eu só tô vendo os seus cachorros aqui Ele tá aqui, ele tá aqui Aí, tô pulando Eu sou um ninja, eu tenho que chegar pulando, peraí Eu tô vendo que você tá pulando aí, mano Peraí, o Lion tá aí? Ele tá aqui, todo perdido Nossa, você tá pelado ainda, mano Mano, eu tava, 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 calma aí, mano Calma aí, vocês tão na minha base e vocês querem falar isso pra mim? Nossa, essa base, nossa Você tá pelado, Lion Pô, eu descobri o mundo Ô, merda, olha pra ele atrás Se liga, eu descobri Ah, mano A gente não tem um minuto de paz, mano Mano, quer apagar ele? Não, 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 não Ele vai matar Não, não, calma, calma Mano, que que é isso? Ele chegou atacando do nada mesmo Sério? Calma, calma, calma Não, 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 não Mano, ele acabou com o meu chakra e não tá Mano, eu ia negociar Nossa, agora deu ruim Pera aí Pô, rapaziada Eu queria negociar com o Inê Mas ele não tá muito pra papo não, mano Nossa, que otário Cadê ele? Não, que otário não Eu queria falar com ele Nossa, ele tá aqui Eu vou dar uma flor pra ele Vamos ver se ele vai entender Nossa, tem Tem muita coisa aqui, mano Pera aí Ai, deixa eu matar só esse bicho aqui Toma Pelo menos eu peguei comida de volta Peguei comida de volta Que GG, mano Caraca, peguei comida de volta Tá, cadê ele? Cadê ele? Tá, aqui tem o cabelo do Sasuke Acho que eu vou usar o cabelo do Sasuke Nossa, aqui dele é da Sakura Deixa eu ver se é ele aqui Quem tá aqui? Não, Mr. Rainbow Hum, ele tá lutando Já já vou fazer um sinal de paz pra ele Nossa, aqui, ó Ei Vou falar, ei Calma Ó, vou chegar aqui, ó Ó Vamos ver, vamos ver Vamos ver se ele Vamos ver se ele vem Mano Era você que eu tava procurando Eu? Aham É que, tipo Eu tinha preparado tudo Só que você, tipo Acabou comigo antes de eu falar contigo Tá ligado? Ah, tá Quando eu matei você E o time que tava com você? Não É que, tipo assim Bom Eu queria Ver se você faria uns serviços pra mim, sabe? Você não tá querendo ser o mais forte? Serviço, mano Como assim, velho? Serviço mais forte? Qual o serviço? Você trabalhava pra mim E eu te daria qualquer coisa que você quisesse Na real A proposta que eu tava dando É a ser muita maçã dourada Por isso que eu tava com, tipo 10 maçã Tava com ouro acumulado Tava com muita coisa, tá ligado? Mano Eu não peguei nada disso de você Sério? Ó Atualmente eu tenho 20 maçãs e 19 ouro E tem mais alguns blocos, tá ligado? A minha proposta seria Eu não peguei nada de você Talvez o Lion tenha pego Porque enquanto eu tava tentando Lootear seu corpo Eu tava lagado Então eu não conseguia pegar nada Eu tô até juntando as coisas Porque eu também lago Com um monte de item dropado, velho Não, eu não lago com item dropado não Tô lagado de internet mesmo É sério? Minha netca é um lixo Eu tô lagado de item dropado Mas enfim Então Eu tô com algumas coisas O que que você acha De você Ficar do meu lado Nessa guerra E eu te dou muitos recursos Sei lá, não é muito interessante pra mim Ficar do lado de alguém não, velho Não, mas não é só ficar Não é ficar do meu lado É tipo Acabar com o cã em si, tá ligado? Tá E trocar disso Eu te dou muitos recursos O que você quiser Você pode escolher Eu tô falando Eu vou atrás Ah tá Então literalmente Se eu Se eu tipo Ajudar você Matando o cã algumas vezes Eu vou te dar um recurso Não A taca em si, tá ligado? Eu sei que eles tem 3 membros Cã Tessive Tessive já morreu E o drank Tá Então já faz o primeiro pagamento Cadê a maçã dourada? Calma aí Eu tenho que fazer o crafting delas Deixa eu só fazer o crafting table aqui E eu tô com tudo Bom Eu vou conseguir te dar só 3 maçã dourada Até porque Pô Os outros que eu tenho Eu ia te dar umas 20 Só que Se você me matou Deve estar com o lion Pede pro lion aí O ouro Ele não é teu amigo? É Se tiver com o lion Ele me dá o ouro mesmo Então pede pra ele o ouro aí Já que ele é teu amigo Porque eu tava tentando pegar os recursos Ele tava looteando Enquanto ele tentando pegar Eu tava lagado Calma aí Ah as maçãs Ah ele tava pegando suas maçãs também Eu dropei sem querer Vamos ver O lost também tá com você? O lost não O lost não O lost tava atrapalhando a gente Opa Oh lion Você pegou o ouro Mano Que ouro Que quando o enemy me derrotou O que eu ia falar É que bom Eu tenho que dar o ouro pra esse cara aqui Ah Aí quando eu fui de base Eu dropei em nove blocos de ouro Tá mano Mas peraí Tem um baú do ender por aqui? Deixa eu ver Tem ali em cima Tem ali em cima Tá mas peraí 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 Tá Deixa eu ver se eu entendi Tá fazendo uma troca com ele É tipo assim Eu dou recurso pra ele E ele ajuda a gente Acabar com a taka Tá ligado? Ah Porque eu pensei assim A taka tá forte Nós sozinhos eu acho que não aguenta Até porque eles tem mais membro Por que não chamar o homem mais forte do mundo? É Tá Isso é uma boa estratégia Mas o Crazy Deixa eu te explicar uma coisa Ele é o Inê A qualquer momento ele pode querer trair a gente Mas eu confio Eu confio Eu confio no Inê Mas eu não Falar a verdade Eu vou deixar bem explícito aqui mano Se eles me pagarem mais maçã dourada Eu vou ficar do lado deles Ó Eu avisei Não tem problema não A gente vai trabalhar pra deixar esse homem aí doido Atualmente eu tenho oito Mas eu consigo fazer mais depois Até porque eu vou sair pegando os blocos de ouro por aí Mano Eu te dei Beleza Ó Cadê você? Tá Então vamos fazer um combinado aqui entre nós Cada kill que eu fizer neles São dez maçãs douradas Pode ser? Cada kill? Não É É É óbvio É uma cabeça É uma cabeça Oxe o tecife quase me matou Véi Tá Vamos Cinco 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 Não Não Tô botando minha vida em risco O tecife quase me matou Mas não é só você que tá colocando a sua vida em risco Eu também tô Calma 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 Eu tô falando que eu vou matar ele sozinho Calma aí lá Deixa eu negociar com ele Que risco? Pode ser Você quer só a maçã dourada em si? Só a maçã dourada Não quero nenhuma outra Puta Porque a cada cabeça aí seria quatro maçãs douradas por dia Quarenta maçãs douradas por dia, doido Dá onde eu vou arrumar quarenta? Tá, pode ser sete por cabeça Cinco Sete Cinco eu consigo Cinco Sete Eles são fortes Não tem como eu aceitar um serviço desse Só que aí você vai ter ajuda Você vai ter a Eu vou lutar também, pô Beleza, então Então se eu estiver lutando contra eles Por cinco eu deixo você morrer Por sete eu não deixo Ó Ó O que eu vou explodir? O que eu vou explodir elas Eu matei Ah, tá Porque se você quiser pagar cinco Beleza Cinco eu aceito até Sua proposta Mas se eu ver você batalha Não, cinco você me ajuda Se eu morrer eu vou morrer como um homem Honrando a Honrando Conorra Então vai ser cinco, então Cinco Cinco Beleza Então você tá ouvindo, né Cinco eu posso ver Eu vou ver você morrendo na minha frente Eu não vou te ajudar Sem problema Eu vou deixar você atirar pvp Por sete eu te ajudo Cara, é porque tipo Por sete você teria que fazer sete vezes quatro Tá ligado Aí você coloca sete, quatorze, vinte e oito Vinte e oito maçãs Por episódio De que razo eu vou arrumar vinte e oito maçãs por dia? Em troca de você não morrer E ainda derrotar eles Se eu vou tá fazendo o serviço inteiro Por vinte e oito maçãs por dia, velho Mas então você vai deixar eu fazer uma farm de maçã É Como assim? Eu faria uma farm automática Onde eu faria um sistema que As maçãs da árvore ia cair Como você vai conseguir essas maçãs não me interessa Eu só quero as maçãs Então se eu fazer Eu vou poder construir em Konoha uma farm automática De maçã Ué, a Konoha é minha? Ah, então tá safe Então eu vou fazer uma farm automática de maçã De conforme os episódios eu vou te dando Ah, mas... Então o nosso acordo fecha em quantas? Bom, vamos no de amanhã cinco E vamos ver se eu conseguir fazer a tempo Essa farm automática Amanhã eu faço... Amanhã a gente começa por sete Por dia... Por cabeça Quem de vocês eu não posso matar? Ah, eu Eu, Lion e a Ju O resto eu posso matar tudo Sim, fica à vontade E o Brine também O Brine? É que eu nunca vi o Brine É, ele já... Mano, esse cara já começou, velho Meu Deus Ele tá matando quem agora? O Lost O Lost Ah, pronto Mano, o que? É... É cinco por cada deles, né? É, mas o Lost não é deles não Tá, tranquilo Tá, vou pro próximo Falou Valeu, tamo junto Bom, você viu uma estratégia lá Mano, pego o Oro aqui Mas deixa eu te falar Você sabe que ele não é confiável Sim, por isso que nós temos que ficar forte também Tá, mas o problema é o seguinte A gente vai ficar forte Com... Vou dar exemplo Uma cobra do nosso lado O problema é que a gente tá com muitas pessoas pra se preocupar O Inê Eu já trabalhei com ele em várias guerras, tá ligado? Quando você fecha acordo Ele não vai te trair, tá ligado? Se você fechar um acordo Mas ele disse que se a oferta dele for melhor Ele vai ficar com eles Mas quando for assim ele avisa Ele avisa quando não tem quebra de acordo Tá, então... Ele não chega matando não Crazy, mas... Ele tem dignidade, tá ligado? Pelo menos Não, não Dignidade todo mundo tem, velho Mas... Pô É meio estranho, mano Bom Se vira aí, mano É que tipo assim Atualmente Vamos ser bem sinceros Eu não tenho força pra lutar contra o Inê Eu não sei se você tem força pra lutar contra o Inê Não sei porque agora... Eu não sei o status dele, mas... Eu acho que eu daria um PVP legal com ele A questão é, mano É... Vamos... A gente pode testar isso Vendo a batalha A gente luta contra os... Contra os doidos da taca E vê se a gente bate de frente com eles Tá, eu sei que contra o Khan eu tô muito mais forte Comparado do último episódio Desculpa É, é que eu não sei Ele tava... Eu tenho certeza que no último episódio ele tava muito focado na STR, mano Tá ligado, mas... Tem que tá vendo, tá ligado? Porque é a taca Os caras sempre tão planejando um álcool Então o que que eu pensei? Eu pensei em ter o Inê no nosso lado Até a gente ficar forte o suficiente Pra acabar com a taca E vamos ver qual lado o Inê vai escolher Tipo, quando eu falo qual lado ele vai escolher Se ele vai querer destruir Konoha E fazer uma guerra contra a gente Ou se ele vai querer ajudar a gente a proteger Konoha, tá ligado? Ah, entendi Bom, eu vou lá porque eu tenho que ficar mais forte, mano É, eu também Eu vou sair aqui, vou pegar uns ouro Eu vou fazer uma farm automática de maçã, mano Tá bom, mano Boa sorte aí Bom, eu não sou seu aliado Simplesmente eu só tô aqui Poxa, doido Você não é meu aliado, não? Mano, tipo assim Você é só um recurso pra mim no momento, tá ligado? Que recurso Porque agora, nesse momento Você fez aliança com Bom, o meu maior inimigo O Kahn não é tudo isso pra mim, tá ligado? Mas o meu maior inimigo seria o Inê A última pessoa que eu ouvi falando desse jeito Você tornou um tal de Inê Black aí Que acha que é o deus da guerra, tá ligado? Nossa E o poder corrompeu a mente desse homem Ele começou do jeito que você tá falando aí Mas, mano Você sabe que o meu pensamento tá certo, né, mano? Não Pô, eu não concordo, mano Meu pensamento é proteger Chegar a paz Não ter mais guerra Porque é sempre a mesma bosta, mano Mano, mas o Inê já deixou claro Que sempre vai existir guerra Porque ele quer guerra pra testar Pra ficar mais forte Pra conhecer pessoas mais poderosas Não, não, não Entendeu? Isso porque a gente mexeu com a fera Porque... Ele tava lá no canto dele, né? Mano, ele tá aqui, velho Ele tá aqui, mano Ele tá falando dele, mano E ele tá aqui matando o tecido É Olha que coisa boa Porque, então Foi o que eu falei, mano É a fera aí, tá ligado? A fera O maluco foi corrompido, mano Só que um dia eu vou trazer o... O velho Inê Dos Mafu Mafuzinhas de volta Mano Você tá viajando muito, velho Por que viajando? Você não tem fé que o Mafu Mafuzinho vai voltar um dia? Não, mano Não Desculpa, mas eu não consigo ter fé Olha a cara dele, velho Ele é mal 100% mal, velho Mano, eu dropei 9 Ah Tranquilo Dá nada, dá nada Depois eu dou mais uma É, mas a cordeira 5, mano Não, mas eu já dei por duas cabeças Ah, bota fé Ah, mano Eu vou treinar, velho Porque, sinceramente É Mesmo eles terem uma alinhada temporária Eu preciso ficar bem mais forte, mano Não, sim Mas não pode ficar mais fraco que ele, não Tá ligado? Tem que ficar mais forte, sim Sim, mano Mas a minha... O meu objetivo, sinceramente É acabar... É tipo assim É derrotar o Khan O Khan e o Ine Só que, por enquanto Eu não consigo derrotar o Ine Então, meu objetivo Agora, principal Enquanto o Ine vai ser meu aliado É o quê? É derrotar o Khan Tá ligado? Aham Eu quero derrotar o Khan Acima de tudo E... Pro final Sobra apenas eu e o Ine Entendi O meu objetivo É... Proteger Konoha Tá ligado? É Proteger Konoha Eu fico feliz, mano Porque, mano Porque essa vila tanto sofre, cara A vila sofre Todos os guerras Tudo que acontece é em Konoha, cara Porque Konoha é tão lascada Ah, mano Porque é Konoha, velho Mas enfim, mano Eu tô indo nessa, tá? Vai lá, vai lá Eu vou atrás de mais aliados também Porque quanto mais aliados, melhor Tá, então... Falou, Crazy Falou, falou Bom Foi o que eu falei Consegui mais ou menos Vender pro... Pro meu time Vocês comentam se... Valeu a pena isso ou não Tá ligado? Agora isso aqui é de pegar... Nossa De pegar a flor, velho Tem a Ju aqui Cara, eu quero tirar um PVP também hoje, mano Pelo menos um PVP hoje Eu quero tirar... Mano O que o Lost tá fazendo? Eu não sei Eu nunca entendo o que o Lost tá fazendo, tá ligado? O Lost sempre vai ser a maior incógnita Tipo De todos os guerras possíveis Porque esse menino Esse... Esse maazinha aí Que não é sala que ele é de mawá Ele é meio doido, mano Porque, tipo Cara, ele é maluco, mano É muito doidinho da cabeça Mas um dia eu quero entender ele Mas eu posso ter uma chance De eu testar O meu poder com ele, tá ligado? Acho que eu vou chamar ele Pra ir pro... Pro Hokage E vou testar o meu poder com ele, mano É... É isso O estranho é o Lion Acho que o Lion também não é tão confiável A Ju acho que me parece ser mais confiável Do que o Lion, tá ligado? Aí, Protect Vamos ver quanto de TP tá dando Nossa, tá dando só mil, cara Não tá compensando fazer muito isso daqui, não, galera De verdade Não tá compensando fazer muito isso daqui, não Deixa eu ver quanto eu tenho aqui de... Vamos ver Tenho só 10 É... Não daria 10, 5 mil Ah... Dá pra eu comprar mais um Mind aqui E o que que eu faço? Eu vou aumentar, sabe o que, galera? Vou aumentar o meu Taijutsu Pronto Aumento o meu Taijutsu aqui E se pau, dou mais dano Tá, juntar o Lost Meu Deus Meu Deus Cara, o Lost ele é literalmente Mente maluco Cara, deixa eu matar o Lost logo, vai Vou tentar matar ele Vamos ver Agora é a hora de eu testar minha força Vamos Agora é a hora de eu testar minha força Beleza Deixa a Ju ir Deixa a Ju sair Pronto Já era Já era Pronto O Lost foi Tá Eu vou sair Eu vou caçando Eu vou pro Hokage agora Porque talvez Pode ser Ter algo interessante lá no Hokage Mas... Ah, falando isso Eu tô com só 30% do meu chakra, hein É bom juntar mais Eu tô com 55% Deixa eu ver o Lost por aqui Olha o Lost Será que ele me dá muito dano? Vamos lá Vamos ver se ele me dá muito dano Vamos ver Será que ele me dá muito dano? Quero ver se ele me dá muito dano Mano Que cara lerdo, eu acho É, dá um pouquinho Acho que dá pra eu tirar um PVP com ele Oh Lost Lost Oi Posso tirar um tapa? Oi Tira a vida Tira a vida Cadê ele? Me dê o tapa aí Oh, vou tirar um tapa Valei Tira, tira Bastante ou pouco? Mas você bateu com a espada, né? É, foi com a espada Você quer na mão? Deu muito, deu muito Na espada deu uns 200 Eu vou ler na mão aí agora Vê na mão Calma Vê aí O Tenchi tá querendo me matar É uma impressão minha Mata ele, mata ele Ele tá querendo me matar o Tenchi Beleza Tá no foco em mim Tá Tem espada aí? Ele tá correndo, tá correndo Sobrando Calma Tem espada sobrando? Mano O Tenchi tava querendo me matar Ele vai morrer Morreu Você tá dizendo o Tenchi Mano Eu já falei que o Tenchi Ele é meio louco Você quer fazer uma luta, Lox? Mano Quando eu tiver quase morrendo Mas eu faço Você tem comida aí? Pra me dropar e pá? Pra eu conseguir tirar o VP? Cara, eu tenho bem pouquinho, tá ligado? Por isso que eu falo que quando eu tiver morrendo Eu aviso Ah, pode matar Depois devolve os itens Vai Eu vou na mão Você vai na mão ou vai na espada? Mas é porque eu não tenho roupa assim, né? Que vocês estão vendo aqui Nossa, meu Deus Mas ô moleque, chora Putz Grilas, mano Ah Sim Meu Deus do céu, cara Pronto Foi eu que fiquei morrendo 10 vezes pro mano ali, né? Ficou melhor? Não morri nenhuma Você tá maluco? Morri uma só, na real Falou que eu morri Vamos Na mão? Bora, na mão, então Vai 1, 2, 3 E volta Deixa eu agenhar a minha vida, peraí Deixa eu agenhar a minha vida Ah, mas Tó, 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 tó Ah, meu Deus do céu, mano Ó o Creeper Vai explodir Pronto, você perdeu a comida Meu Deus, sério? Eu avisei, sim O Creeper explodiu a comida Eu avisei Meu Deus Nossa, tó, tó Nossa, meu Cara enrolado, mano Eu tenho aqui, eu tenho Tá perdido no mundo Vamos aí, Loche Vamos, vamos Vai 1 2 3 Valendo Beleza Você tira quanto? Vou morrer, vou morrer Chega, 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 chega Vai morrer? Mas, meu Deus Meu Deus, Loche Eu avisei Por que você continua batendo? Eu não continuei Eu ia pegar seus itens aqui Então eu tô mais forte que você Sim, é isso que eu queria ver Só, mano Caraca, velho Nossa, eu esqueci de ativar Eu ainda esqueci de ativar o meu Suzano Você acredita direito? Não, você tava com o Suzano, mano Só que eu não apertei o G Nossa Peguei os itens aí É, crazy, infelizmente Você tem quanto aí os stats? Mas os stats tá pouco Porque minha missão voltou a pegar hoje Tá ligado? STTR, quanto? O STTR tá 40 Nossa, 104 Foi o que eu falei Eu tô mais trago E DEX? Meu DEX tá... 30 70 E o... Que quanto? 40 43, é Mas eu quase te matei Ou faltou muito? Faltou uns 500 de vida Tá posto Tem muita vida, então, hein, fi? Tem Tem muita vida Não, mas era só isso que eu queria ver Porque, bom Tenho 900 de vida Você me deu dano Ah, eu tenho 700 de vida Então, eu tava vendo isso daí Porque, bom Eu tô com... Com os planos aí doidos Que, na real O que você tá fazendo aqui no mundo ninja, Lógico? Qual o seu objetivo? Mano, eu falei já Eu não tenho objetivo nenhum Eu só entrei aqui Porque eu quero me divertir Eu quero matar todo mundo E eu tava dupla com o Pablo Por enquanto Só que o Pablo não apareceu Então... Então, seu objetivo é esse cara Lutar contra todo mundo É, meu objetivo é... Mas não dá, né? Porque, tipo, tem um mano lá Que... Que... Que mata do nada Assim, o cara tá parado Sozinho Ah, sim De costa Cheguei lá Anda com o manto da Katsuki Meio black Isso Meu aliado Ah 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 o que? Entendi, entendi Entendeu o que? Senti, sim Isso é uma aliada Ele é uma aliada Você tá duvidando? Não, não Hoje não Você tá duvidando? Ah, eu só tive vontade de matar você Porque aquele cara é um fracote, mano Mas se ele te matou Porque ele é um fracote? Porque ele mata nas costas Então nem vale, entendi Ah, então ele só te mata nas costas Entendi, então Ele só me mata nas costas A culpa não é minha O que ele faz Ele faz por conta própria O que eu faço Também é por conta própria Tá ligado? Então Bom A culpa não é minha Mas, Lost Eu sei, relax A culpa não é sua, não Você não vai se juntar a Taka, né? Mano, então Tá tudo lagado Então, o que é a Taka? Ah A Taka É que o Khan tá fazendo o time Tá ligado? Aham Pra destruir todas as vilas Que existem no mundo ninja Porque ele quer governar o mundo Fazer a vila dele Onde ele vai mandar no mundo O ninja, tá ligado? Nossa Me identifiquei aí Mas eu não vou não Relaxa Calma, você concorda com essa ideia? Não Óbvio que não Quem falou isso? Você falou Me identifiquei? Não, é porque eu tô aqui Sozinho, solitário Não veio ninguém me ajudar Não, ele não tá sozinho, solitário Tá com um time Que ele quer destruir todo mundo Ah, eu sou o Sasuke aqui Eu sou abandonado Ninguém me quer do lado Sasuke não é abandonado não, mano Para que é Ele é sozinho Você tá falando? Ele é sozinho Porque ele quer O nada que sempre tava do lado dele A Sakura também Eu sou o Kakashi também Tá, mas eu Eu sou o Sasuke aqui Esse mano é Sasuke Você é Ryuga, cara Ryuga é o Tinha, mano Pode não ser Mano Falou, Loshi Ei, volta aqui Volta por quê? O que você quer, véi? Fiquei sabendo que você tava querendo ser Hokage É isso mesmo? É, eu quero proteger Konoha, mano Por que sempre a vila tem que ser destruída, véi? Não quero destruir vila Eu só quero matar todo mundo Inclusive Você quer matar todo mundo? Você tá me ameaçando, então? Não Tô dizendo que você Tá muito fraca pra ser um Hokage Mano É que eu não peguei ainda meus status E tô com exatamente Mais de 30 mil de TP aqui guardado Se eu pegar agora e evoluir meus status Você já tem ninjutsu? Tenho taijutsu Você tem taijutsu? No quanto? Taijutsu no max Mentira Mentira mesmo Tá louco? Você tem taijutsu em quanto? Não vou falar Não, só uma pergunta Não, não vou Tenho taijutsu Não, você tá com medo, então? Você tá com medo? Meu taijutsu tá no 3 Tô só falando isso Tá, ok E eu foquei em upar o mind Primeiro Eu não foquei no mind primeiro Então, é Você vai se arrepender Tanto que meu mind tá em 61 Então, você vai se arrepender depois Que conforme o seu level vai aumentando Vai ficar mais caro pra aumentar o mind Aí vai ficar tipo 100 mil pra aumentar 10 de mind E você vai ter que fazer muitas coisas Pra conseguir 100 mil E vai ter quase nenhuma habilidade, tá ligado? Bom Entendi Mas você viu que o concentration tá dando muito? Sim, eu tô fazendo nesse exato momento Enquanto eu converso com você o airbox Entendi Porque eu não sou bobo Então Eu tô aqui ao total Com 40 mil De TP Se eu upar agora Eu te derroto, tá ligado? Sem Sem ameaçar Talvez Se eu upar meus status aqui Eu te derroto Até porque Quando eu ativo o Suzano O meu Suzano Ele dá Mais 1.5 de com Então, no total Eu tenho 80 de com Tá ligado? Nossa Tá forte Você agora Eu tenho 80 de com E o meu STR Tá no 75 Se eu upar mais agora O meu STR Eu coloco facilmente Se eu upar só mais de STR Eu vou tá Tipo Num 120 de STR Tá ligado? Ué? Você não tava com 40 de STR? Mas eu ativei agora Suzano Falei que eu lutei com você Sem apertar o G Porque eu tinha esquecido Agora ó Difícil de dano Calma aí Se liga E eu nem tô com Nem tô com Lutear o crachê Foto de dano deu Deixa eu ver aqui Deu 200 E você tem 900 de vida, né? Não, eu tava com 500 Deu 200 De vida Então 200 vezes 900 Em 6 tapas Eu te mataria Tá ligado? Ó, o Mineral tá com a espada E eu? O que eu vejo? Bate Você tira 100 Hum Entendeu? Porque eu não tinha ativado Meu Suzano Entendi Se eu ativar Meu Suzano Eu fico mais forte que você Entendi, entendi Quer fazer o teste? Não Não? Agora você Agora você mudou de ideia? Não Eu tô de boa aqui E boa sorte É que eu não tinha apertado Que nem agora Desativei meu Suzano Tá ligado? Tipo Eu tô a amostra Mas eu não apertei o G Eu aperto o G E agora ele ativa de novo Tipo isso, entendeu? Uhum Então o meu Suzano Ele é meio que doido Tá ligado? Mas Bom Se você quiser ser do lado bom Um dia Treinar E proteger Konoha Ao meu lado Você vai ser bem-vindo Tá ligado? Mas Assim Eu posso Assim Não Querer proteger Konoha Mas proteger Eu Cara E você luta por si só Vou deixar você aí Largado Todo mundo Lutando contra todo mundo Sendo de Konoha Não, mas você não quer proteger Konoha Você não quer proteger sua vida Então luta por si Eu não tenho vila, mano Você tá aí Konoha fazendo o que? Só tô passeando aqui Ah, então já pode ir pra fora, então Não Você nasceu aonde? Não, não sei, mano O clã Ryuga de qual O clã Ryuga de qual vila? Mano, Ryuga Eu roubei os olhos de um cara aí Você roubou os olhos de Ryuga Roubei Você tá falando que você é um ninja renegado? Sim Eu sou um ninja Bom, ótimo pra falar pro Black Que tá no meu time Que tem mais um renegado aqui Konoha Não, você tá falando que você é renegado? Você é renegado? Sim, sim Sou Eu nunca vou te entender, cara De verdade Eu nunca vou te entender Bom Então Tá, fica aí, vai Falou, falou, falou Boa sorte na sua jornada aí, maninho Eu vou proteger Konoha, cara Boa sorte pra você que tá aí sozinho, véi Tá bom, hein Mano, esse cara é louco, galera Esse cara é louco Bom, eu tô tentando juntar o máximo de aliados Eu soltei uma espada, provavelmente Sei lá E comenta aí o próximo aliado que eu posso ter no meu time Demorou? Então, é praticamente isso Estamos ficando cada vez mais forte Agora eu vou ficar aqui no servidor Fazendo todos os treinos Pra me igualar aos outros É nóis Vão ser o próximo aliado que eu posso ter no meu time